O Santos tenta, de alguma forma, reforçar seu elenco. Nos últimos dias, fechou a chegada de dois reforços oriundos de times do interior paulista. Agora, quer acertar com dois nomes de rivais de série a do Brasileirão. Veja detalhes. Vinicius Anocelo, 20 anos, 1,84 metros, destro, utiliza a camisa 8 e tem como característica principal o passe longo. É jovem e muito promissor. Ótima aposta do Santos fixe vai dar certo é outra história, mas é a típica contratação que vale a pena correr o risco. Emprestado pela ferroviária, o Meia chega na Vila Belmiro com status de titular. Ele tem apenas 20 anos e era um desejo antigo do clube. O contrato de duas temporadas foi bastante comemorado, afinal, até mesmo equipes da Europa estavam de olho no jogador. 2. Danilo Boza, o zagueiro que estava no Mirassol, foi anunciado de forma oficial. Ele tem 23 anos e assinou o contrato de empréstimo até o fim da temporada. O jogador pode atuar ainda como lateral direito. O volante do Internacional pode ser anunciado nos próximos dias. Embora a direção vermelha negue a existência de tratativas, é fato que as conversas estão acontecendo. Inicialmente, existia a possibilidade de uma ida do meio campista para o esporte. Com a entrada do Santos na parada, o destino tende a ser a Vila Belmiro. Santos e Fluminense ainda discutem uma possível transferência do Meia. O nome é um desejo do técnico Fernando Diniz e, por isso, o Peixe pode fazer um esforço para contratar o jogador mesmo com eventual resistência da torcida. A ideia é dividir o pagamento do salário de forma igualitária durante período de empréstimo.